Pessoal, aqui é o comandante Robinson Farinasso, do canal Arte da Guerra e Bunker Vietcong. Dois veículos de análise militares estratégicas feitos por profissionais. Eu tô aqui com esse guerreiro, que é o Heller Gonçalves, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. E a gente tá aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, brigando pela Avibraz. O Heller tá contigo, camarada. É isso aí, mais um dia de luta junto com os trabalhadores da Avibraz, por pagamento de salário, na defesa dos empregos, dos direitos, contra a entrega dessa importante empresa para o capital estrangeiro e cobrando do governo federal a estatização da Avibraz sob o controle dos trabalhadores. É isso aí, pessoal. A gente não pode perder a Avibraz de forma alguma. Ela não pode ter o mesmo destino da Engesa. Daqui a pouco a gente vai subir os vídeos no canal, mas eu peço pra que vocês deem o like, compartilhem, comentam e sigam também o Heller nas redes sociais do Sindicato dos Metalúrgicos. Até mais, pessoal. Bravos, o Lou Heller.